E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao Detonado do Final Fantasy XIII. No último vídeo nós separamos a party com o César e a Vanille e a Lightning Hope. Teve um mini-minigame do Dreadnought e hoje nós vamos seguir aqui pela Viapix. No save point que eu mencionei, tem um item aqui. Componentes, guardem todos os componentes, sempre. Matem sempre o Gunner ou o Ranger, dois hits. Just stay out of my way. Huh, thanks. No problem. No problem indeed. Essas fights são bem simples. Mas porque a Lightning Hope, apesar de tudo fazer uma ótima dupla, muito diferente da Vanille e do César. Se bem que agora o César prendeu o comando, né? Então vai ficar muito mais fácil. Aqui em cima tem o caminho alternativo. Tem que matar esse robô primeiro. Ou no caso, o soldado. Muito mais rápido. O relactivo vai ficar... Se estou involucra. Olha lá. Mas é obrigado por começar a ser um narcisador. Deixou um morrer aqui embaixo. Então depois de mim para deixar a gente que você vai fazer... Não, uma caixa com segurança ile. Há, não pronto. Você vai me dema. Esse arma pelo correto. Uma poção. Cadê nosso item? Aqui. É um Spark Ring. É um acessório que diminui o dano dos ataques do elemento trovão, ou eletricidade, melhor. Deve ter um item aqui atrás. Caminhos alternativos sempre significa item. Sempre, quase sempre, né? Às vezes é só para fazer você perder tempo mesmo. Olha, uma Fenix dá... Aqui caminho alternativo de novo. Mas aqui no caso acho que é só para você evitar as batalhas. Ou tentar pegar um... Ou é para você tentar evitar, ou para tentar pegar um Prime to Strike. Que não deu certo de qualquer jeito. Acho que eu vou mudar para Super Soldier só para garantir que o Hope não morra. Vamos lá, Lightning. Se mexe. Aqui. Tem esse negócio aqui que chama Target Beacon. É... Esse... O Ulan, né? Esse robô... Ele está com os... Mísseis... Onde está esse... Positivo. E se você estiver perto, você toma dano. Então... É opcional se você quiser destruir ou não. Não faz muita diferença. Pegamos o Stagger. Mas... Bom, qualquer Fletch que vocês estiverem tendo problema... É só mudar para o Hope para a Synergist. E... Meu controle desligou. Acabou no bateria, acho. E... Coloquem Protect. Nos dois. Que facilita bastante. Diminui bastante o dano dos... Soldados. Dos robôs. Ahn... Opa. Deixa eu tentar me achar aqui. Pronto. Bom, agora. Tem um semi-point aqui, né? Tem uma ponte aí e tal. Eu vou... Salvar. Já faz um tempo que eu não salvo. E... Vamos ver. Se eu ver o Bangle. 380... 380... Eu vou inverter, estava a Lightning como Ravager e o Hope como Magic, eu inverti, coloquei ela como Magic e ele como Ravager. Eu vou colocar o Paradigma Inicial como Super Soldier. Ok. Os outros... Eu vou colocar um de dois Magics. Vou colocar ali para baixo. Cristal, vamos ver. Vou ocupar um pouco aqui, o da Lightning terminar, né? Vou pegar mais um. Do Hope, estava no Synergies. Bar Fire, essas habilidades Bar Fire, Bar Frost, é como se fosse uma defesa aos elementos. No caso, Bar Fire, você toma menos dano de fogo, Bar Frost, menos dano de gelo. E vai ter depois Bar Thunder e Bar Water também. Até que é útil contra certos inimigos. Vamos seguir. E aí, o da Lightning começa a brigar com ele. Você é um peso. Mas eu não posso proteger você, Wynnie. E aí, ela começa a ter um infarto do miocártico. O mundo todo está contra nós. Eu... Eu não posso manter a minha própria. Deixando-se algum filho que não tem que ficar tomando conta dele. Se ele quer ficar forte, que ele se vire. E aí, ela começa a fazer uns rituais satânicos e invocar uns... Oh! Parece um humano muito louco aí. E aí, na verdade, esse cara é o Odin. Vamos tretar com o Odin, velho. Essa fight até que pode ser um pouco hard. Mas o esquema aqui é começar com o Super Soldier. Aeroe Hope já começa com o Protect. Certo? Protect ajuda muito nessa fight. Vou colocar o Protect Shell. Porque, ó... Você pode ver que ele... Ele usa magias de eletricidade também. Mantenha o Hope vivo a todos os custos. Vai, Hope. Coloca a Shell em você. Pra encher o Gestalt dele, vocês têm que fazer o quê? Usar dois Ravagers, usar a Lightning pra curar o Hope. Ó. Toda vez que eu curo o Hope, ele... E aí, vamos lá. lá em mim o poderes aí se o shield aí você está comprando o que é sim e aí gestão porque quando a gente vai com esse estilo de ele não vai usar nenhum ataque quando ele parar se tentem ele vai focar o roubo certeza ele sempre foca o roubo então quando ele começar a atacar se troca o pradinho aquela e nem é magic e fica curando ele que vai encher uma barrinha do gestalt e não se esqueça do protect do shell porque ele salva vidas então pegamos o aidon da lightning o din e a gente ganha mais uma barrinha de atb também então a lightning agora tem quatro barras de atb só pode até que pode ser um pouco difícil se vocês não usarem protect shell e deixe o roubo com silver bangle também porque ele vai ter mais hp você vê que ali no final o ideal é a lightning ficar atrás do din enquanto o dia que eu batendo no roubo só que eu cagado e ela acabou ficando do lado do roubo então ela apanhava junto com as pessoas morri mas enfim então a gente tem acesso de raiva e fala que não quer cuidar do roubo mas o fim acaba aceitando a companhia dele e vai ajudar ele fica estrope da hora a vida pegamos o aidon da lightning e aí agora a gente arruma os paradigmas né voltar pro que tava antes se vocês tiverem problema com o forte do odin a única coisa que eu posso recomendar além do que eu já falei é ter um paradigma com dois médicos que é o roubo que se cura e ela é cura em cima do que está curando então não tem meu como falhar nessa parte aqui é tipo um tutorial para ensinar os seus algas tol de então vou seguir pra mostrar pra vocês como é que é e aí e para você invocar um aos 2 você gasto as tps a gente vem aqui em techniques e se uma o sumão sumo Odin... Quando ele acabar, o summon vai embora, certo? Só que aí, depois que você invoca um Adon, você pode entrar no modo Gestalt, que ele vai virar uma outra coisa. Ele criativa Sisters, elas viram uma moto, e o Odin ele vira um cavalo. Então o melhor, pra você aproveitar mais, é você deixar o Adon na forma normal dele, até quando estiver acabando a barra de SP. A barra de SP de Gestalt, que tá aí embaixo, ali do... Da Lightning, ela influencia quando você entrar no modo Gestalt, óbvio. Pra encher ela, você... Bom, a mesma coisa que você usou na fight, contra o Adon, ela vai servir pra encher a barrinha. Ó, tá acabando. Vou entrar no modo Gestalt. Ele vai se transformar. E aí, você vai ganhar outras skills pra você usar. São os comandos, tem vários, tem acho que cinco, além do especial, óbvio. Ó, tem alto Gestalt que ele vai usar um ataque aleatório, mas aí você pode escolher. Então pra baixo, mais o A é uma coisa. Pra cima, mais A é outra coisa. E tem o B também. Você tem os pontos ali, que tá aí embaixo. Porque quando ele chegar a um, você tem que usar o especial, no caso do Zantetsuki. Esse ataque, sim, tem aquele efeito de causar instant death. Ó, o cara morreu direto. As chances de matar direto, aumenta muito mais se você estiver em Stagger. Mas se não matar direto, causa dano, óbvio. Normal. Então aí, isso aí é como você usa o seu Salmon no Gestalt. Cada Salmon tem suas habilidades diferentes e o especial causa coisas diferentes. Eu vou olhar por aí. Você resta. E o Hope tá tão cansado que pegou no sono, óbvio. E parece que ele tá sonhando com a mãe dele, gente. Ou ele tá chamando a Lightning de mãe. Então, até que, apesar da Lightning ser durona, ela tem um coração. Afinal de contas, ela tá fazendo tudo isso por causa da irmã dela, né? A Sarah. Se eu quero salvar? Quero. Até que eu quero. Depois a parte do Odin, né? Olha. Olha, voltamos pro SES e pro... Pra SES. Pro SES e pra Vanille. Pra SES. Uh. Bom. Como nós não tiramos os Silver Bangles da Lightning e do Hope. A gente não vai ter eles aqui. Isso pode ser um problema. A terra falha é minha. Vocês podem, depois da fight do Odin, tirar os Silver Bangles deles. Fazer aquela fight com o Salmon, com o Gestalt e tudo. E usar neles. Mas... Mas eu não fiz isso. Então... Vamos se virar, né? E eu salvei até. Então... A gente dá um jeito. Dá um jeito. Certo. O que está acontecendo? Do que está acontecendo? O que está acontecendo? Se eles conseguiram sair com pazemente. Todos os KOKONs. Bom, da última vez que a gente ficou com esses dois... Foi o Inferno, né? Porque os dois eram ravaged os�す, e tal. Agora o SES tem acesso a... Comando. Então os fights ficam mais fáceis. Muito mais fáceis! Você não sabe porquê eles estão ansiosos. Afonso do que eles não sabem. Afonso de encontrar mais. Fica pior. Eu vou... Estou terrifizado do que vai acontecer. Eu vou... Mostrar o que que eu vou aumentar no cristal um desses dois. Eu quero dizer... Muitos deles. Ti, obrigado! Vamos lá! Ti, 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 ti. Baby, baby, baby. Battle Team Change. Ok. Aqui atrás... Cadê? Aqui atrás. Aqui atrás. Subi tudo isso aqui. Até aqui, ó. É, Vanille, a gente tá voltando. Aqui, ó. Ah! Tem um item. Então, Phoenix Down. Yeay! Bom, aqui vamos mexer no cristal um deles, vai. O Cess Comando, obviamente. Ele começa com um ataque ruim. Eu quero que ele pegue... Blitz. Vai ter um ataque em área. Como Ravager. Vamos ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver como se não existe. Vamos para o Ravager. Hmm. Falta um pouquinho. Pra Vanille, vamos ver. Ravager... Ravager, 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 Ravager. Vou pegar um pouco de ataque aqui. É... E aí... E aí? É, faltou um pouco aqui também. Para acessórios, o que a gente vai usar nesses caras aqui? Bom, usar a alternativa mais barata, né? O Iron Bangor. Aliás, para a Vanille eu quero usar uma Dishan's Mark, que eu acho que ela tem bastante HP. Ela tem quase o mesmo HP que o SES, sem um acessório de HP, para você ver como ela tanca. Para armas eu vou continuar com as mesmas. Você vê que ela tem bem mais Magic que o SES. Paradigmas. Eu quero deixar... Undermine. Archmage. Dual Casting. Undermine. Então, vamos ver. PIX. Certo? Então esse vídeo vai ficando por aqui. No próximo vídeo nós vamos explorar mais do outro lado da Viopix com o SES, não a SES e a Vanilla. Então dá like aí e vejo vocês no próximo vídeo.